Depois de perder quase tudo que tinham com a enchente em São Gonçalo, diversas famílias enfrentam agora um outro problema. A Michele Maia vai nos explicar agora direitinho. Nós estamos no centro de São Gonçalo, especificamente na rua Floriano de Lima. E olha só a situação em que nós encontramos aqui. Um verdadeiro lixão a céu aberto. Tudo isso causado pela última chuva que aconteceu na última quarta-feira. E desde sexta-feira não há coleta de lixo aqui. Acumulou muita coisa, que todas as casas da região foram perdendo os bens que tinham dentro de casa. Começou inicialmente botando para fora aqui, que era o local de retirada da coleta. Desde quarta-feira não foi retirado nada. Então chegou num ponto que começou já a tombar para a rua. E aí parte dos moradores acabaram até puxando para a rua para ver se chamava a atenção realmente de quem necessita para poder nos ajudar. Agora só vai piorar mais ainda, porque todo mundo perdeu tudo. Se chover de novo, como choveu quarta-feira passada, como é que vai ficar todo mundo aqui? Já entraram em contato com a prefeitura e qual é a resposta? Nenhuma resposta. Na verdade, eles já não faziam desde quarta. E na sexta-feira eles só fizeram a retirada de uma parte desse lixo, né? Justamente porque a PM nos auxiliou nesse trabalho para a gente conseguir efetuar uma parte só da retirada. Mas ainda assim está tudo muito acumulado. Se quiser passar só mesmo a pé, fazendo esse trajeto aqui, pessoas com dificuldades de locomoção acabam correndo riscos de acidentes. E eu vou aqui agora encontrar com alguns moradores para poder conversar sobre essa situação. Afinal de contas, agora eles moram de frente para esse lixão aqui que está a céu aberto. Inclusive acumulando muitos bichos. O cheiro também é muito desagradável e acaba também se tornando uma vida mais difícil ainda para essas pessoas que já perderam muita coisa por causa da chuva. A Vitória foi uma delas, né Vitória? Eu perdi completamente tudo. Como vocês podem ver aqui se quiserem filmar o meu muro. Ele foi arrebentado pela força da água. E todo esse lixo, ele entrou na minha casa. E também uma parte desse lixo é uma parte da minha casa, realmente. Como é que agora é morar de frente para esse acumulado de lixo? É desesperador, porque além de eu perder tudo, é desolador não ver que a prefeitura vem aqui buscar isso. Nós estamos com riscos enormes de ratos, baratas e a própria zica mesmo, dengue. Nós estamos expostos aqui a esse lixo agora, sem perspectiva. Pois é, a nossa produção entrou em contato com a prefeitura de São Gonçalo. Ainda não tivemos retorno.